Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os filhotes reversos, eu estava mostrando um casal reverso que eu tenho em um outro vídeo, ele inscrito no canal pediu para falar um pouquinho mais sobre os filhotes reversos, tá? Daquele casal eu consegui tirar quatro filhotes, um já não está mais aqui e esses três aqui, ó, são três, aquele ali e esses dois. Eles estão aqui esperando para desmamar, vocês podem ver que ele ainda está pedindo papinha. O filhote reverso, vocês podem ver, ó, aquele ali no fundo é um arlequinho, ele nasce com a marcação assim, tem que estar mais nas costas, ó, como vocês podem ver, mais nas asas, tá vendo? Olha, ó, esse aqui é um reverso cinza e essa aqui é uma reversa canela, ó, ela está com o rabo até mais limpo, ó. Essa aqui, ó, essa aqui, ela já tem uma marcação melhor nas costas, tá vendo? É mais padrãozinho. Então, o que nós vamos falar hoje sobre os reversos é, vocês já viram que é uma ave mais limpa, né? Ela tem, de preferência, marcação só nas asinhas, enquanto o arlequinho, ele é bem marcado. E você é um intruso aqui, ó, e o arlequinho, ó, ele é bem marcado. Para ter filhotes reversos, gente, de preferência, tenha um casal reverso ou adquira filhotes, é, filhos de reversos. Como assim filhos de reversos? Tem gente que consegue tirar reverso de casal arlequinho. Então, para você pegar esse filhote como matriz, para poder tirar filhotes reversos, vai sair umas aves muito sujas. O que seria a ave suja? A ave manchada, igual aquele amiguinho ali, ó. Então, primeiro ponto aí, dos reversos. Se você for adquirir um filhote reverso, procure saber se ele é reverso, filho de reverso, tá? Tem muita gente também que cruza reverso com, eita, amiguinho, com albino. Que, na minha opinião, também não é legal. Tem criador que acha legal porque daí, ah, mas sai arlequinho, sai reversa, sai albino. O bom do casal reverso, por isso que a ave é mais cara, é justamente por causa da genética dela. Então, se a pessoa quer ter uma calopsita reversa e manter a genética dela com qualidade, uma genética boa, cruze ela com outra calopsita reversa. Porque daí você vai ter um casal reverso, com uma genética boa, e vai tirar filhotes reversos limpos com mais facilidade, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal, e até a próxima!